Não, você não leu errado. Esse é o último vídeo que eu vou postar aqui nesse canal. E não teria data melhor do que esta para fechar esse ciclo, que não o mesmo dia em que eu completo 10 anos de canal. Isso mesmo, dia 29 de maio de 2014, eu estava postando o meu primeiro vídeo aqui no YouTube, um vídeo de DIY, né, faça você mesmo, uma camiseta do Brasil para comemorar a Copa, sem gastar muito dinheiro. Um vídeo que a voz está baixinha, que nem o meu rosto nem aparece, porque eu nem tinha coragem ainda, e a edição do vídeo, não está lá essas coisas. Mas isso tudo viria com um tempo. Não se pode começar algo novo, do zero, e esperar os melhores resultados, esperar ser a melhor. Só se pode começar, dar o primeiro passo. E foi isso que eu fiz. Para quem me conhecia em 2014, talvez tenha levado um susto quando eu comecei a postar vídeos no YouTube. Eu acho que naquela época eu tinha uma imagem de ser uma pessoa muito tímida. Mas ser tímida é diferente de ser introvertida, e eu aprendi isso logo cedo. Essa coisa da timidez era até algo que eu passei a acreditar sobre mim, de tanto eu ouvir as outras pessoas falando. Mas quando eu encontrei o conceito de ser introvertido, né, eu me libertei ali, eu entendi, eu me identifiquei rapidamente. Começar um canal no YouTube foi uma maneira de eu me desafiar a melhorar as minhas habilidades de comunicação. Eu nunca me imaginei estar na frente das câmeras, mas por que não? Então eu fui lá e comecei. Eu sabia que seria um processo, sabia que seria um tempo, mas eu estava muito animada em desenvolver tudo isso e conhecer mais sobre mim mesma. Era realmente um desafio de me botar, acho que na... vulnerável, né, me botar literalmente na frente das câmeras, algo que eu nunca imaginei. fazer uma coisa que era até desconfortável para mim, no sentido de eu não gostava da minha voz, era muito difícil, eu acho que até hoje, na verdade, eu acho que eu nunca assisti um vídeo meu. Eu assisto quando eu estou editando, mas aí depois que eu posto, eu nunca assisto. Quando eu vejo outras pessoas que estão à minha volta, assistindo meu vídeo, que eu ouço a minha voz, assim, de longe, eu falo, ah, o que você está fazendo? Não assiste, não assiste depois, não assiste na minha frente. Que coisa engraçada, né? Mas com o tempo, eu fui ficando confortável na frente das câmeras, fui desenvolvendo habilidades de comunicação, de fala, de pensar na estrutura dos roteiros, dos vídeos, mas era realmente um canal de expor a minha criatividade, de explorar coisas novas, de literalmente ser uma oportunidade de me jogar e descobrir coisas novas mesmo. Ao longo do tempo, eu fui ficando cada vez mais confortável e eu fui me apaixonando pelo processo, pela ideia, por botar essa ideia num formato, numa estrutura, pelo processo de criação do vídeo em si. Edição, eu nunca gostei muito de editar, mas também nunca deleguei essa função. Então, ao longo do tempo, eu fui melhorando um pouco a minha habilidade de edição, colocando uns negocinhos na tela, enfim, né, uma musiquinha de fundo, fui aprendendo bem aos poucos. Pra quem não sabe, tudo isso que eu fiz, eu fiz sozinha. Esse canal foi todo feito por mim sozinha, aprendendo na raça, na marra. Quem me ensinou a editar foi a minha irmã, que na época fazia cinema, e aí ela tinha um programa no computador que editava vídeo, o Vegas, Sony Vegas, eu acho que era Vegas. Ela me ensinou o básico, cortar, adicionar música, deletar umas partes, e era isso. E com o tempo, eu fui aprendendo cada vez mais, né, nada que um bom Google, um bom YouTube não tenha aqui pra ensinar pra gente como fazer alguma coisa. O mesmo aconteceu com o blog, porque o canal começou também com o blog sem moldura, e eu descobri tantas paixões nesse processo, gente, eu descobri o tanto que eu amava escrever também, e eu sinto falta até hoje dos blogs, dos posts, de poder escrever de fato, enfim. As coisas foram fluindo, e eu fui me apaixonando por isso daqui, e principalmente por ensinar outras pessoas, ensinar e inspirar as pessoas a pensarem diferente. Recentemente, eu li um livro, Show Your Work, do Austin Kleon, acho que é assim que fala o nome dele, ele é o mesmo autor do Rob como um artista, Still Like an Artist, que eu li esse livro do artista quando eu estava começando no YouTube, há quase 10 anos atrás. E agora, recentemente, eu tive a oportunidade de ler esse outro livro dele, e tinha uma parte que ele falava sobre amadorismo, que me pegou muito, me chamou muita atenção. Ele estava falando como ser amador, na verdade, é uma coisa boa, é melhor do que ser profissional. A palavra amateur, que é amador em inglês e também em francês, e ele fala que no francês, a palavra, né, vem do amante, né, amateur, amante, tem um pouco a ver com o nosso português, lover. E olha que interessante, ele me trouxe essa perspectiva de que o amador, na verdade, ele é um entusiasta em busca do seu trabalho através do espírito do amor. Eu achei isso lindo, gente. E da mesma forma que ele está, né, o trabalho dele vem dessa busca, desse espírito do amor, ele também, por ser amador, ele não se importa muito com o resultado, ele está mais afim de testar coisas novas, ele se joga mais, corre mais riscos para explorar coisas novas, novas possibilidades. Então, por ser amador, ele meio que tem esse aval, né, de errar, e aí ele vai e se joga no processo. Eu achei isso demais. E eu acho que foi aqui que eu entendi o porquê de eu estar encerrando esse ciclo. Já tem muito tempo que eu perdi esse meu espírito do amor na criação de conteúdo. E eu falo criação de conteúdo no geral, né, da minha presença online, no sentido de postar vídeos no YouTube e também no Instagram, né, criar conteúdo no Instagram e qualquer conteúdo que eu ponha aí na internet afora. Tem muito tempo que eu tenho sentido essa perda. Eu estava chamando de motivação, mas agora eu chamo desse espírito do amor. Acho que foi uma mistura de estar exausta de ver os mesmos conteúdos, exausta de ver tudo igual, as mesmas coisas, e ao mesmo tempo eu querer buscar o meu conteúdo, trazer mais autenticidade para o meu conteúdo, mas me sentir muito estagnada, me sentir sem conseguir encontrar esse caminho para sair desse mesmo, sabe? Eu acho que tem a ver com a exposição, né, do que eu estava vendo. Então, como eu estou exposta à mesma bolha ou sempre as mesmas pessoas fazendo os mesmos conteúdos e até quando eu saio da bolha também, meio que tem um padrão nos nichos. A gente falou bastante sobre isso nos vídeos anteriores dessa série, né? Mas a questão é, por essa falta dessa inspiração, acho que acabou me afetando também. Aí eu me sentia exausta de ver o mais do mesmo, de não poder me conectar com o meu artista interior, sabe? Eu sempre me senti artista, mesmo não sendo pintora, escultora, mas eu sempre me senti artista, eu tenho alma de artista e acho que criar, qualquer tipo de criação já te torna uma artista. E por criar conteúdo, eu comecei a sentir falta de ter outras referências, de buscar a minha inspiração. Eu falei bastante para vocês, né, que eu senti que o flow das coisas não estavam fluindo mais e da mesma forma no meu processo de criação, eu não conseguia mais encontrar o meu flow, eu não conseguia mais encontrar esses espaços que eu tinha antes, que a criatividade vinha tão facilmente para mim, eu tinha tantas ideias e tantas coisas diferentes que eu me empolgava em fazer e trazer e eu perdi isso completamente. Então, vem de uma necessidade dessa reconexão comigo mesma, dessa exaustão do lado de fora, mas também de estar cansada fisicamente, de viver na rodinha do hamster, sinceramente, porque a criação de conteúdo nunca pagou as minhas contas, então eu sempre tive que balancear, né, ter um equilíbrio entre um outro trabalho que fosse me prover e ao mesmo tempo fazer os conteúdos. Só que de um tempo para cá, eu comecei a ficar muito exausta mesmo assim, fisicamente também, porque dá muito trabalho, eu faço tudo sozinha, e como eu estou me sentindo estagnada, eu cheguei num ponto que eu não consigo ver mais como é que eu vou sair dessa situação, porque se eu preciso de mais tempo para criar mais e fazer coisas diferentes e botar mais amor, talvez mais dedicação para fazer coisas diferentes e inovadoras, ao mesmo tempo, eu tenho que estar dedicada no outro trabalho para poder pagar as contas. Então, eu ficava sempre nessa dualidade de eu quero fazer isso, eu quero ter mais tempo para fazer aquilo, e de criar, e de fazer vídeos diferentes, e de ir na cidade, e ao mesmo tempo, ah, mas eu tenho que trabalhar todos os dias para pagar as contas. Então, isso foi ficando muito cansativo, sabe? Muito cansativo mesmo, até de não conseguir ver a luz no fim do túnel. E aí que chega nesse ponto da rodinha do hamster, que a busca, acho que a criatividade, meio que morreu, porque o que eu estava fazendo era automático, virou trabalho. O que antes eu fazia, assim, por puro amor, era pura arte, a arte virou trabalho, virou tarefas automáticas, né? E aí, perde o sentido, ou pelo menos perdeu o sentido para mim. E aí você poderia me dizer, ah, Luísa, mas você pode dar só um break, faz uma pausa, que nem você já fez outras vezes, e eu já fiz umas duas outras vezes aqui no canal, que eu precisei parar mesmo para dar um tempo e voltar depois. Por que que dessa vez você decidiu o que é definitivo? Foi muito difícil tomar essa decisão, mas algumas coisas. Primeiro, no primeiro momento que essa ideia, né, antes disso, eu nunca pensei em parar de gravar vídeo. para mim o YouTube ia ficar fazendo até velhinho aqui com as minhas netos, ah, 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 fazendo YouTube. Mas, quando veio a primeira vez na minha cabeça de, hum, talvez você deva parar e ser um fim, né, fim de um projeto, eu me desesperei, eu tive literalmente um breakdown, porque a primeira coisa que veio na minha cabeça foi, mas, peraí, se eu parar, o que vai sobrar de mim? Literalmente, eu não tinha, eu perdi o meu senso de identidade, a minha identidade estava ligada com fazer vídeo, ser produtora, ser YouTuber, produtora de conteúdo, ser YouTuber, e aí bateu aquele desespero, né, mas, peraí, se eu parar com o meu YouTube, se eu parar com o meu canal, eu vou ser ninguém, quem eu vou ser? E aí, quando bateu essa, bateu na consciência, né, que a minha identidade estava totalmente ligada ao meu trabalho, ou que eu queria que fosse meu trabalho, né, que fosse pagar as contas, mas eu considero o meu YouTube meu trabalho, eu, aí eu realmente, eu, eu falei, não, peraí, tem alguma coisa errada, vamos dar um passo para trás, vamos respirar, o que que está acontecendo? E aí, veio que eu dei um tempo ao tempo com a ideia, eu deixei a ideia pairando aqui na cabeça por um tempo, ver como é que eu me sentia, e falava de novo, hum, mas parar, mas parar para sempre, acabar o canal, não postar mais, o que que eu vou fazer com esse tempo livre que eu vou ter? E aí, eu fui começando a pensar, e pensar, e pensar, e aí, eu entendi, e aceitei que talvez esse seja mesmo a melhor coisa que eu posso fazer por mim nesse momento. Tem muito tempo, desde 2020, talvez seja o meu retorno de Saturno, eu estou até querendo ler um livro sobre isso, mas desde 2020, acho que a grande transformação aconteceu ali, eu tenho essa necessidade, eu tenho essa vontade de ir para o meio do mato, sozinha, sem conexão com a internet, sem nada, e eu ficar um tempo lá, eu acho que essa necessidade de me reencontrar, de me reconectar comigo mesma, de me reconectar com o meu cabozinho da criatividade que eu tinha antes com o universo, que parece que foi cortado, eu tenho esse desejo de ir para o meio do mato, num lugar, no meio do nada, e ficar só comigo mesma, comigo e os meus pensamentos, nessa forma de reconexão. Então, quando eu refleti também sobre isso, me veio isso, sabe, me veio que talvez uma pausa não seja o suficiente para eu realmente conseguir me reconectar, talvez eu realmente precise ficar sozinha, talvez usar esse tempo que eu vou ter livre para outras coisas, para talvez poder me reconectar, sabe? Outra coisa é que eu estou vivendo literalmente uma transformação, uma grande mudança, eu fiz uma playlist aqui no canal falando da minha mudança de estilo, isso é o que eu estou trazendo à tona do lado de fora, mas do lado de dentro, houve, né, está acontecendo também essa transformação desde 2020, então é uma transformação muito grande, eu sinto que eu estou parindo uma nova versão minha, sabe, assim, eu estou dando luz a uma nova versão minha, estou literalmente transformando, falei bastante com vocês no vídeo de nova versão, né, de luto, enfim, eu literalmente sinto que eu estou me transformando numa outra pessoa e talvez esse processo também precise de um silêncio, eu preciso estar sozinha, eu preciso me recolher mais ao invés de estar sempre dando, sabe, porque querendo ou não esse processo criativo a gente está doando o nosso tempo, a nossa energia e eu acho que nesse momento o que eu preciso é realmente trazer essa energia para dentro e talvez isso não possa ter uma data de validade, assim, de, ah, tá, vou tirar um mês sem postar vídeos, ah, Luísa, fica um ano sabático, sinceramente, eu não sei nem se um ano seria suficiente, né, de tamanha transformação e de tamanha necessidade que eu estou sentindo de estar conectada comigo mesma em silêncio. No fim das contas, é, eu aceitei esse processo de fim, como tudo na vida são, a gente tem ciclos, na natureza, é feita de ciclos, as plantas nascem e elas morrem no inverno e nascem de novo e morrem, então a gente tem ciclos de nascimento e morte e eu aceitei isso, sabe, eu aceitei que talvez esse projeto tenha chegado ao fim e que está tudo bem, não tem problema nenhum e que é natural da vida que coisas chegam ao fim, relacionamentos chegam ao fim, amizades chegam ao fim, trabalhos chegam ao fim, isso tudo para abrir espaço para o novo ou para outras coisas. fim de um ciclo para começar um novo e eu sinceramente não sei para onde eu estou indo, não sei o que é esse novo para mim, o que seria esse novo ciclo, eu não faço ideia, mas se você quiser me acompanhar, eu te convido a você se inscrever na minha lista de e-mail. Uma das coisas que mais tem feito assim, repor a minha energia, digamos assim, é escrever. Como eu falei para vocês nesses vídeos dessa série, eu tenho escrito bastante, tenho feito muitos exercícios de escrita, tenho também feito muitas cartas para mim mesma, então a maneira como eu estou me reconectando comigo mesma é a partir de muita escrita. E o e-mail é uma maneira que eu consigo me conectar com vocês de uma forma mais pessoal, onde eu posso escrever o que eu quiser, sem me preocupar se vai caber no Instagram, na caixinha, nos stories vai sumir 24 horas. E também eu sei que só quem quer de verdade está lá, entendeu? Para fazer essa troca. Então se você é uma dessas pessoas que tem interesse em me acompanhar nesse processo, nessa jornada, que eu vou estar compartilhando algumas reflexões e coisas que eu vou aprendendo mais ou menos nessa pegada aqui dessa série de vídeos, eu te convido então a você se inscrever lá na minha lista de e-mail. Eu não sou de mandar muitos e-mails, só quando eu realmente sentir vontade de compartilhar algo muito especial com vocês. E lá no Instagram, se você quiser treinar um pouco do seu inglês, o Instagram vai ser o meu canal de exploração. Vai ser o canal onde eu vou explorar para ver o que eu gosto, o que ainda faz sentido, o que ainda é divertido para mim lá naquele negócio. Então assim, vai ser um lugar onde eu vou explorar, sei lá, uns conteúdos nada a ver, vou pensar o que vier, o que vier da criatividade, da inspiração, eu vou jogar lá assim para testar e ver como eu me sinto. Então vai ser uma bagunça, mas vai ser em inglês. Então se você quiser estar lá no Instagram para a gente treinar o inglês e você acompanhar esse processo criativo, vai ser por lá. mas eu não quero que esse vídeo seja um vídeo triste. Pelo contrário, ele é um vídeo de celebração de uma conquista muito grande. Uf, vou tentar não chorar. Foi através desse canal que eu me desafiei muito. Me desafiei na frente das câmeras, me desafiei a descobrir uma nova versão minha daquela época até hoje, foram 10 anos, então muita coisa aconteceu, eu mudei bastante, eu descobri muita coisa sobre mim, eu me conheci cada vez mais, eu desenvolvi novas habilidades de coisas que eu nunca tinha feito antes e me joguei, resolvi fazer, experimentei e gostei. Aprendi grandes lições da vida, porque com esse canal muitas experiências vieram e muitas lições também de vida mesmo. Fiz amigos queridos que vou levar para o resto da vida através desse canal, esse canal me deu muitos amigos que me ajudaram muito e são amigos queridos que eu vou levar para o resto da vida. E eu criei também uma comunidade incrível de pessoas que sempre me deram muito suporte. Nas pausas que eu dei, os comentários sempre muito carinhosos, eu sinto assim que eu sempre recebi muito carinho de vocês, é uma comunidade que estava aberta a ouvir eu falar coisas diferentes e comprar minhas ideias, né, tanto sobre consumo consciente, moda sustentável, coisas assim que talvez fossem tão distantes da realidade de muita gente, o minimalismo, todo aquele processo da Marie Kondo, nossa, tive muitos comentários e fico muito feliz e grata de poder ter tido esse impacto positivo na vida de tanta gente, é uma comunidade realmente muito linda e que eu vou ter um carinho para sempre com todos vocês. Então assim, eu não tenho nada para reclamar, eu só tenho a agradecer e agradecer muito. Então muito obrigada por você estar aqui, por você que me acompanhou, seja há pouco tempo, seja há 10 anos, foram 10 anos muito lindos de muito processo, muita criação, muitas descobertas, muitos aprendizados que eu vou levar para sempre comigo. Sinta-se abraçada, eu estou mandando muito amor, muita energia positiva para você como um sinal de agradecimento mesmo por você fazer parte dessa comunidade. Música 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 Tchau, tchau. Então, aqui estamos celebrando 10 anos de um projeto que eu tenho muito orgulho de ter criado e muito orgulho de ter vocês aqui comigo também. Muito, muito obrigada. Tchau, tchau.